Tá ligado o TDC? Aquele evento The Depth Conference? Se você tá achando que aqui a gente só fala sobre tecnologia, desenvolvimento e programação, você tá enganado. Aqui a gente fala disso e muito mais. A gente fala sobre XP, agilidade, transformação digital, Kanban e todas essas paradas de processos e gestão de pessoas que você tem ouvido aí no mercado. Então se você quer saber como o método de agilidade funciona, como a agilidade funciona, scrum, você sendo um agile coach, ou sendo uma pessoa gestora, ou você sendo uma pessoa que trabalha dentro dos times, vem aqui com a gente que eu tenho certeza que você vai aprender cada vez mais sobre métodos ágeis. E aí, bora?